Música Fala galera, no videozinho de hoje O primeiro trailer, né Xará? Isso De Pânico 6 Vem aí, já tem data, tudo direitinho Nós fizemos aqui o video do primeiro teaser, né? Isso aí Curtinho agora, mostrou, mostrou coisa demais Mostrou coisa que a gente não queria ver Mas enfim, vamos falar sobre isso aqui em video, tá? Se você não assistiu o outro Pânico Segura que vai ter até um spoiler nesse video aqui Não tem como não ter, né? O próprio trailer já tem, né? A galera que é aqui de casa, né? Aqui do Cinefus, já sabe que tá acostumado com a gente, tá? A gente sempre tenta cortar os spoilers aqui, né Xará? Mas esse não vai ter curto, tá? Agora você que tava por aí, né? Pelo YouTube procurando, né? Uma crítica aí, uma visão, né? Do próprio trailer, né? Chegou aqui no Cinefus, primeiramente Tenho coisa pra dizer pra você, ó Obrigado De cara, eu posso pedir uma coisa? Ó, deixa o joinha aqui no video Se você não é inscrito no canal, né? Ó, se inscreve aqui no canal Se inscreveu, é automático, ó Vai ali e ativa o sininho pra receber as notificações Sabe por quê? Porque aqui no Cinefus temos vídeos e novidades, ó Todos os dias, né? De cara, vamos começar logo com a polêmica, Xará? Bora De cara, vamos começar com a polêmica É o seguinte A gente tava doido pra ver mais informações, né? Porque a gente sabe que a história vai pra cidade As duas meninas sobreviveram lá O outro filme Estão lá, sendo perseguidas numa noite de... Parece que é uma noite de Halloween, não é isso? Tá todo mundo fantasiado lá no metrô Cheio de Ghostface E a gente naquela dúvida de Poxa, como é que vai ser? A menina lá tem meio que uns poderes Meio que... Não sei se é paranormal, Xará? Você é burro? Que coisa absurda Isso aí que você disse é tudo burrice Posso dizer que ela tem uns poderes Não, ela tem um lado sombrio Que ela mesmo diz no trailer, né? Que faz a ligação, né? Que ela é filha lá do Billy lá O assassino lá do primeiro filme Do primeiro filme Então, ela... Isso você já vê no último Pânico E parece que agora no 6 Isso vai desenfriar É E parece que o assassino dessa vez É bem diferenciado, tá? Pelo menos o que a gente viu ali no trailer Parece também não é só, né? É, tem Nunca é Tem a cena ali que... Nunca é um só A gente sempre sabe disso Que no Pânico nunca é um só Então, sempre dois Às vezes mais, né? É, viu? Agora, a gente não sabe Se agora vão dar poderes ao Ghostface Tem umas cenas lá Que eu vi, assim, de foto E eu falei Cara, que diferente Que ele tá com a roupa, assim, aberta Parece umas garras Mas, enfim Tirando isso A polêmica é A bendita da personagem Que morre no filme anterior Aparece de cara, tá? Neste trailer Assim, pum Está ali E o bendito do assassino Já está em cima dela Ela já pega A pistola Enche ele de tiro Enfim Era pra mostrar isso Já que não teremos A Sidney Prescott, né? Que não aceitou A bufun falar Pra fazer o filme Não sei Eu não sei Se muito fã do Pânico Vai ficar hypado Como dizem os jovens aí Pra poder assistir Porque Ah, poxa Vai ter a curtain Beleza, vamos lá assistir Cara, eu como fã Já falei Putz, mas tinha que mostrar Isso tudo no trailer? Não tinha Não carece, tá? Mas, enfim Já entregaram E tem um molecadinho doido Pra assistir lá A Dino Ortega De novo lá E a Dino Ortega Fez o Pânico, né? Gente, o Pânico É sempre o sarrafo mais alto Neste trailer De 16 por aí, né? Acredito que vão baixar Pra 14 Diz que esse vai ter mais sangue Olha isso Mais sangue, mais morte Pô, daquela morte do metrô Vou falar uma coisa pra vocês Me impressionou, né? Aquela cena Ela é bem editada, né? Das fantasias Cheio das referências Nós falamos isso aqui No teaser, né? Teve Cara, tá cada vez melhor Só que ele tá desenvolvendo Essa trama, né? Ele volta pra perseguir todo mundo Tem sempre um motivo É sempre alguém do passado Ou que vai rebuscar na história Tá? Pânico? Parece não, gente É tipo um Jason e um Fred Mas não é Tem essa coisa da trama, entendeu? É se o vilão morre mesmo Exatamente Só que alguém resolve Se o travesti de Ghostface Continuar a loucura Tá? Bom Aconselho A todos os que se dizem fãs São fãs as que já assistiram Assistiram o bendito Do Pânico 5 Antes de ir pro cinema Pra assistir o 6 Se vocês não vão entender É nada Tá? Bom O trailer é interessante Eu gostei Vou passar pra você Acharacha tem a data Tudo que tem demais Fala pra galera aí É, estreia em 9 de março Ó Já daqui a pouquinho Tá chegando E o trailer tá aqui na descrição Beleza Eu curti Mas como a gente tava falando Antes do vídeo Ele comentou agora Você vê no último Pânico A personagem da Da Courtney Cox A Gal Withers É nitidamente indo pro saco Tudo bem Mostra corpo? Não mostra mais Tem corpo? Não tem, né? É, foi meio que Velozes e furiosos ali Que todo mundo morre Você não vê o corpo Mas bum Depois aparece Enfim Eu achava que podiam ter guardado Foi o vacilo do trailer Agora Vai aparecer no cartaz Será daqui a pouco Então não dá nem como guardar muito Não sei Não, né? Porque Podia ter guardado o mesmo É Tem gente Tem filme que eles conseguem Esconder Pelo menos a nossa opinião aqui Era pra isso Isso aí Agora A cena da loja de conveniência Do começo do trailer É bacana, viz Porra, ele entra Ele vai derrubando todo mundo Atrás das meninas Sabe Corta pra cena da casa Que tá A personagem da Courtney Cox Ela tava falando Com o telefone E o cara lá atrás Já tá sendo derrubado Já foi Porra Tá bem bacana Assim Deu uma animada legal Não que a gente não tivesse empolgado Sim Mas o trailer só deixou mais E como nós trouxemos São os diretores retornando Roteiristas O pessoal que sobreviveu do filme Mas tá ali também Tá ali também É verdade Quer dizer Às vezes não Né? Então Eu achei bem bacana A cena do metrô Não mostrou Nada de novo Só mostrou mais um pouquinho Porque a gente já conhecia Mostrou realmente Foi mais na loja de conveniência E esse lance Com a personagem da Courtney Cox Que além de mostrar Numa ceninha Eles mostraram bastante coisa Tá bacana E como eu disse 9 de março Ele vai estrear Se tudo der certo A gente vai assistir E trazer pra vocês aqui Como eu disse O trailer tá na descrição Assiste, comenta, pode dizer Beleza Galerinha Primeiro trailer né Xara Espero que eles façam outro Pra poder entregar mais Porque já entregaram Isso aí já tá bom Viu Parma Tá ótimo Tá Bom Primeiro trailer De Pânico 6 Automaticamente Que a gente assistir Traz pra vocês aqui Sempre a nossa crítica Sem spoiler Beleza Enfim Agradecendo a vocês Sempre Que nos assistem Até o final Você então Que é fã da franquia Pânico Gostou do trailer Do Pânico 6 Gostou do vídeo Do Cinefis E quer compartilhar Nas suas redes sociais Ó Compartilha à vontade É isso não xará Só ia ficar uns por aqui Ó Até a próxima Vai lá Vamos nós Primeiro trailer né Tem a data Ah tem a data 9 de março Esse eu quero ver no cinema Pânico 6 É Pânico 6 mesmo né Não botaram subtítulo Não encontram nada né Vai ser isso aí mesmo Cru Beleza No cru Vamos nós Já foi lá Um lá Já foi um ali Foi eu 3, 2, 1 E Fala galera No videozinho de hoje O primeiro trailer De Pânico 6 Vem aí né Xará Já tem data Tudo tem direitinho Jesus espacial Dá uma retada na cabeça dele Vamos ver se bota pra funcionar essa merda Tira a cachaça da vida A palavra não sai gente Eu penso na palavra Vou de novo Vou de novo Vou de novo De novo Mais uma vez Outra vez Vamos nós 3, 2, 1 E Respira e vai Tira a cachaça da vida